Durou mais de duas horas a reconstituição da morte do estudante Diogo Belentani, que foi feita hoje em Arasatuba. Ele foi baleado no peito pela arma de um policial militar durante um churrasco em julho deste ano. Vinícius Oliveira Coradim chegou escoltado na chácara onde o estudante Diogo Belentani, de 21 anos, foi baleado e morto. A arma do crime pertencia a Vinícius, que é policial militar e o principal suspeito do crime. Em um dos momentos da reconstituição, ele saiu da chácara para mostrar como foi a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros que socorreu a vítima. Além do PM, outras três testemunhas participaram da reconstituição feita a pedido da Polícia Civil, que abriu um inquérito para investigar o caso. Surgiram algumas dúvidas, algumas contradições entre as versões apresentadas pelo acusado e pelas testemunhas. Foi isso que motivou a polícia a optar pela realização da reconstituição. Ainda segundo o delegado, além de mudar as versões, a cena do crime teria sido alterada antes do trabalho da perícia. O laudo da reconstituição é um dos documentos que faltam para encerrar o inquérito, que vai ser entregue à Justiça. No dia 15 de julho, o policial estava com o Diogo Belentani, que era amigo dele, e com mais outras duas pessoas, em um churrasco na chácara. Segundo a versão do policial, ele mostrou a arma para a vítima e, ao pegar a pistola de volta, ocorreu o disparo acidental que atingiu o Diogo no peito. No dia do crime, o policial militar chegou a ser preso em flagrante por homicídio culposo, mas pagou fiança e foi liberado. Só que dias depois, o caso teve uma reviravolta. A Justiça entendeu que Vinícius Oliveira Coradim deveria ser suspeito de homicídio doloso quando há intenção de matar. Desde então, ele está preso temporariamente na penitenciária militar em São Paulo. Algumas das dúvidas já foram sanadas. A perícia acompanhou o trabalho. A perícia vai emitir um laudo pericial dentro de 30 dias sobre tudo o que foi feito aqui na reconstituição. Mas não é descartada a possibilidade de, em havendo necessidade, a polícia representar pela prisão preventiva. E, neste caso, se for decretado, ele vai aguardar o julgamento preso.